E aí, pessoal? Aqui é a Mi e sejam bem-vindos a mais um Ursula Responde! Êêê! Êêê, a ursinha tá acordada! Dá oi, Ursula! Então, gente, estamos aproveitando a saída do médico, a volta pra casa, pra podermos gravar mais um vídeo pra vocês, porque como a gente sempre costuma dizer, são nesses momentos em que a gente tem mais tempo disponível pra poder conversar. Eu sei que a gente tava devendo alguns Ursulas Responde, então eu trouxe aqui no celular mais algumas perguntinhas e vamos responder. Vamos lá, vamos começar pela Amanda Craft. A Amanda Craft quer saber se a Ursula nasceu chorando. E aí, amor? Não, não nasceu chorando. Isso foi um dos motivos dela não ter ganho nota 10, no fato. Ela ganhou nota 9 na primeira variação, o 10 foi só na segunda, porque justamente ela demorou alguns segundos pra chorar. Gente, a nossa filhinha é muito tranquila, ela nasceu, olhando tudo, assim, ao redor. Oi, mamãe! E o pessoal queria que ela chorasse, como assim? Era um momento de alegria, e o Dr. Claudio foi lá, fez uma massagem vigorosa nas costinhas dela, e daí ela chorou. E foi um senhor choro, como os que ela dá hoje em dia pra quando ela quer mamar. Mas não, ela não nasceu chorando. Segunda pergunta, o Henrique Pena quer saber, ela já teve alguma gripe ou algo assim? Graças a Deus, gripe não, mas infelizmente, como vocês já sabem, que vocês já devem ter visto os outros VOLGs, a Ursula está com um probleminha respiratório. Eu acho que é rinite, o gineador não acha que é rinite, a médica acha que pode ser rinite. E ela dá uma respirada ruim, principalmente quando ela dorme, ela dá umas engasgadas, ela fica bem encatarrada, então a gente está sempre passando soro fisiológico, a gente está sempre passando o remedinho que a médica receitou. Mas graças a Deus, gripe não, gente, porque gripe pode dar febre, e febre em bebê é o caos. Mas eu sei que já me alertaram que nas próximas vacinas que ela tomar, no segundo, no terceiro, no quarto mês, enfim, em diante é incrível como o bebê toma vacina, parece que sim, pode dar reações alérgicas, e dela ficar com febre, ficar mais dodozinha, mais dengozinha, mas vamos ver como vai ser, já estou me preparando psicologicamente para isso. Vamos lá. A Lívia Moraes, sabe quem é Lívia Moraes? Lívia Moraes! Lívia Milka Moraes! A Lívia Moraes quer saber, tão fofa essa família, Mi, só uma curiosidade, como seria uma outra forma de escrever o urso? Então, por que ela perguntou isso? Por isso que eu resolvi colocar essa pergunta dela no vídeo, pelo seguinte, no primeiro Úrsula Responde, ou no primeiro vídeo que a gente fez anunciando o Úrsula Responde, eu falei para vocês que a gente ia deixar no título a hashtag Úrsula Responde, porque tem gente que não sabe escrever Úrsula, e por isso que ela perguntou, tipo, como assim? Qual é a outra forma de escrever Úrsula? Como é que as pessoas não sabem escrever? Tem muita gente que escreve Úrsula com U, entendeu? E não é, é Úrsula com U, e acento no primeiro U, Úrsula. Então, é engraçado que a maioria dos inscritos, quando vai escrever nos comentários, acaba errando o nome dela. Não que há uma outra forma de escrever, mas o nome dela é Úrsula, e tá aí no título do vídeo para vocês verem direitinho. O Silvio Consalves quer saber, a pequena é manhosa? Olha, eu falo, a Minele fica chateada, mas sim, é manhosa, é muito manhosa, e ela sabe jogar com isso, quando ela quer carinho, ela dá um chorinho, e a Minele vem correndo, solta tudo, e pega ela, vem ficar com a mamãe. Sim, ela é manhosinha. Gente, fala sério, tem como não sair correndo e não pegar essa coisa gostosa, e quando ela dá um, não tem como, né? E eu falo, ela não é manhosa, ela é dengosa, ela gosta de um colinho, ela gosta de mamar, ela gosta de estar com a gente, isso é normal, né, gente? Fala sério, ela é bebezinho. Pode, pode, claro que pode. A Luciana Cristina D. Araújo Figueiredo quer saber, o papai ou a mamãe, quem é mais preocupado e qual deles é o mais mimador? 100%, né amor? Sem comentário, não entendi o que você manda isso. Então, eu sou a mais preocupada, porque eu sou muito, 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 muito preocupada com qualquer coisa. O Junior fica me tirando depois, porque eu digo assim, eu tô fazendo um negócio de, Junior, a cabeça dela tá com um buraco, Junior, a mulher dela tá muito mole, Junior, ela não tá respirando, Junior, não sei o que, Junior, ela tá roxa. Tudo, tudo eu fico apavorado. E ele só dá risada na minha cara, gente, sim, é claro que eu sou muito mimadora, porque, fala sério, ela ficou nove meses na minha barriga, não tem como desconectar logo agora, e eu não quero desconectar nunca, nunca. Porque vocês já sabem, eu sou da educação com apego, então eu sou da ideologia da educação com apego. O Givine quer saber, Junior, você vai mostrar pra ela o Minecraft? Olha, ela já tá vendo o Minecraft. Ela já tá vendo tudo que a gente faz, ela tá sempre junto com a gente. Muitas vezes eu tô gravando e ela tá junto de mim, tá? Mas sim, ela vai ver o que a gente gosta de jogar, e muita gente pergunta assim, aproveitando essa pergunta, e já respondendo uma outra, que o pessoal pergunta, vocês vão jogar Minecraft com ela? Vocês vão fazer canal com ela? Vocês vão querer que ela crie um canal? ou quando vocês vão fazer o canal dela? Como muita gente já pergunta. A gente sempre fala assim, gente, nós não vamos nunca dizer, olha, tu tem que fazer isso, tá? Eu acho que o fato de ter um canal, ou o fato de jogar Minecraft, é uma escolha dela. Mas eu acredito que, por ver a gente jogando, por ver a gente com o canal, por ler os comentários carinhosos, que todos vocês dão, por ver os likes todos, que vocês deixam no vídeo, Like favorito sempre! e todo esse carinho que vocês têm, eu acho muito difícil ela não querer, não querer seguir esse mesmo exemplo da gente. Eu acho que nós seremos um exemplo pra ela, vocês inscritos, serão um exemplo pra ela, então eu acho que sim, ela vai querer jogar e gravar. Mas nós nunca vamos obrigar ela, a gravar nada que ela não queira, ou ter um canal, caso ela não queira fazer ou aparecer em vídeo. Com certeza! Então, a Beatriz Cogice quer saber quais são as coisas que a Úrsula menos odeia, ou talvez melhor reestruturar para as coisas que a Úrsula mais gosta, talvez? Então assim, a Úrsula adora tomar leitinho, yes! A Úrsula adora ficar no colo. O que mais que a Úrsula adora, amor? Dormir! A Úrsula adora dormir, a Úrsula adora conversar, a Úrsula adora dar risada, e a Úrsula odeia quando limpem o umbigo dela. Eu acho que ainda é muito cedo pra nós saber tudo aquilo que ela realmente gosta ou não, porque ela é muito pequena. As reações, a maioria que ela tem, é mais de instinto mesmo, de fazer as coisas. Mas eu acho que daqui a pouquinho, dentro de alguns meses, nós vamos poder saber quais são realmente as coisas que ela gosta mesmo ou não gosta de fazer. E vendo a personalidade dela, né? Descobrindo um pouquinho, assim, cada vez mais de como ela é. Mas, enfim. Ela não gostava muito de tomar banho, agora ela já se acostumou, agora ela já dá risada pra tomar banho. A nossa querida amiga Adriana Nicolodi pergunta se a dor do parto é realmente insuportável. E o que é pior, as cólicas que antecedem ou é na hora do nascimento mesmo? Então, deixa eu dividir essa pergunta. Sobre a dor do parto, se ela é realmente insuportável, o que eu posso dizer pra vocês? Porque cada mulher é de um jeito. Então, eu vou dar a minha experiência, mas não quer dizer que com vocês aconteça a mesma coisa. Pra mim, eu não achei insuportável. Eu queria deixar claro que eu sou a pessoa mais fresca que existe. Muito! Tá? Né? Muito! Meu primo, ele costuma reclamar horrores comigo, que ele chega a mim e ele me toca assim, tipo, faz assim em mim e eu já fico Ai, tá doendo meu braço e tal. E eu já passei por várias outras cirurgias antes do parto e simplesmente foram experiências extremamente terríveis e traumáticas pra mim. Inclusive, numa delas, que eu fiz uma cirurgia na barriga, eu fiquei basicamente dois meses dormindo no sofá sentada porque eu não conseguia deitar. De tantas dores que eu sentia, simplesmente foi horrível. Então, eu sou uma pessoa bem intolerante à dor. Mas eu não sei se foi porque eu me preparei esses nove meses todos pra sentir as dores do parto, pra ter um parto humanizado, natural, que simplesmente eu me foquei tanto. Eu me concentrei tanto no meu corpo, eu ouvi tanto os sinais que o meu corpo tava dizendo e também me foquei tanto na respiração que simplesmente eu não dei ênfase na dor. A dor foi uma consequência do processo fisiológico que estava acontecendo. E foi muito curioso porque logo que a Úrsula nasceu, isso foi bem forte pra mim, eu olhei pro Dr. Claudio e eu disse foi isso? Era isso? Porque eu tava esperando coisas muito piores, coisas muito terríveis e eu achei assim, dói, claro que dói, dói muito. Mas foi muito suportável, foi tranquilo, sabe, nesse sentido e logo que o bebê nasce, passa tudo. A gente não sente mais nada, a gente nem lembra as dores terríveis que foram, sabe? É uma coisa que foi uma escolha minha até a parte normal e é que nem quando a gente faz tatuagem. A gente faz uma escolha de fazer tatuagem, a gente sabe que vai doer fazer tatuagem, a gente sabe as implicações que a gente vai ter, mas é uma escolha nossa e a gente aguenta até o fim, entendeu? E mais ou menos foi o que aconteceu comigo, mas pra mim, as dores foram suportáveis, foram tranquilas de aguentar. Tanto é que se fosse uma coisa que doesse tanto, pouca gente ia ter filho, né? É verdade. Ou se não, quem tiver, ia ter só um, que nem tatuagem. Se tatuagem fosse uma coisa dolorida, o pessoal teria uma, a tatuagem não faria mais, mas não. Não, e a gente tem que levar em consideração que somente hoje em dia, nesse século, no século passado, no século XX, a gente que tem analgesia, que tem essas coisas todas, antigamente, vejam só desde quando que vem a humanidade, as mulheres tinham filhos, e muitos filhos. E assim, vale a pena salientar que cada caso é um caso, não dá pra gente generalizar, e nenhum dos dois, nem algo que doa muito, nem algo que seja muito brando. Com certeza. Então, a Adri também queria saber o que é pior, as cólicas que antecedem, ou é na hora do nascimento mesmo? Pois é, pra mim, novamente, como o Junior falou, no meu caso, foram as cólicas que antecederam, porque eu fiquei basicamente 20 horas em trabalho de parto, e as contrações começaram às 13h30 da manhã, da madrugada de segunda pra terça, as ritmadas, e o que que acontece? Eram cólicas muito fortes, que irradiavam dores pras costas, e isso acabou machucando demais as minhas costas. Então, eu não tava mais encontrando posição, e eu não aguentava mais aquelas contrações. Eu acho que essas contrações foram muito piores do que as contrações de logo, que depois eu comprei a bolsa, e muito piores do que no momento expulsivo mesmo, porque no momento expulsivo, pra mim, eu fiz três forças, e a Ursula nasceu, e assim, as forças que faz, parece que até um alívio, sabe? Tipo, vem aquela contração, e daí tu faz força pra o nenê nascer, e parecia que aliviava a dor, de tipo, nossa, põe logo pra fora. O que me doeu, mas foi muito rápido, porque o nosso momento dela foi rápido, foi o momento em que a cabecinha coroou, e ficou ali, porque em duas contrações, eu não consegui colocar a cabecinha dela pra fora. Então, a cabecinha ali, doeu muito, porque deu aquele famoso círculo de fogo, que eles falam, que eles chamam, que dá uma ardência muito insuportável, que chega a faltar ar, assim, mas foi tão rápido, foi questão de segundos, né amor? Sim. Foi muito rápido, então eu nem conto, assim, porque realmente foi rápido. Mas eu acho que pelo meu trabalho de parto, ter sido rápido, todo o momento, assim, trabalho de parto, expulsivo, tudo, então eu acho que foi tranquilo de suportar. Agora aquelas mulheres que tem trabalho de parto, meu Deus, muito, muito demorado, daí eu não sei se eu daria conta, mas graças a Deus deu tudo certo. A Adri também tinha perguntado sobre o salto de desenvolvimento, eu sei que muitos de vocês tinham perguntado, mas eu vou deixar essa resposta para um outro Úrsula Responde, e por menos tentar trazer o vídeo mais rapidinho para vocês, tá gente? Então lembrando que se vocês tiverem perguntas para nos enviar, sobre maternidade, educação infantil, sobre bebês, sobre a Úrsula, sobre a nossa rotina, mãe, pai de primeira viagem, ou qualquer coisa envolvendo esse universo, vocês utilizem a hashtag Úrsula Responde, que está no título do vídeo, mandem suas perguntas pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter, e não se preocupem, porque a gente está lendo tudo, a gente está catalogando, a gente ainda está respondendo as perguntas enviadas nos primeiros vídeos, então a vez de vocês vai chegar, porque essa série é para durar bastante, então continuem mandando suas perguntas e continuem participando, né amor? Com certeza, gente, como eu digo assim, esse vídeo a gente está gravando antes do vídeo anterior ir ao ar, tá? Então se vocês mandaram a pergunta no vídeo anterior, não fiquem chateados, a gente está gravando quando a gente pode, mas a gente vai sim dar uma atenção para vocês. E se vocês estão gostando, não esqueçam de deixar aquele like, sempre que ajuda muito! É isso aí, gente! Então, um grande beijo para vocês, like favorito sempre, tchau, tchau! Beijo, beijo! Tchau, tchau! Tchau, ursinha! Ela já dormiu! Ai, ela está triste, porque está acabando o vídeo, então não esqueçam de deixar esse like! E aí?